Música Olá pessoas lindas, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje o assunto é cabelo. Sim, dias atrás eu recebi um kit da empresa Amitiz. Eles me mandaram o shampoo, o condicionador e a máscara nutritiva da linha de Argan e Macadamia. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu usei esse produto. E o antes do meu cabelo e como ficou depois. Então vamos lá? Música Eu usei os produtos em um salão de beleza, mas você pode usar em casa sem problema nenhum. Super tranquilo, super fácil de usar. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Primeiro a profissional lavou meu cabelo com um shampoo, que é esse daqui. Aí ela usou dessa forma, como vocês podem ver no vídeo. Música Música Depois a profissional passou o condicionador, que é esse daqui. Música E por último, como vocês podem ver, a gente usou a máscara nutritiva, que é essa daqui. Música Eu fiquei 15 minutos com a máscara no cabelo. A profissional fez massagens pra ativar o produto. Depois de massagear, a gente enxagou o produto. E fizemos escova, como vocês podem ver aí nas imagens. Música E depois da escova, meu cabelo ficou desse jeito. Música Música Então, o que eu posso dizer do produto, né? Meu cabelo ficou muito macio. Ele ficou com brilho. O cheiro é maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Os produtos são ótimos da empresa Amity's. Meu cabelo também abaixou o frizz. Como vocês podem ver, né? Observaram da primeira foto do antes pro depois. Então eu gostei muito do produto. Com certeza eu indico. Então, quem é meu seguidor no blog e aqui no YouTube, pode entrar nesse site aqui, que é o site da empresa. E usar o cupom de Olho na Ju, que vocês vão ter um desconto, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!